Oi, gente! Tudo bem com vocês? Inicendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, gente. Tô fazendo manutenção aqui nas minhas marantas, né? Gente, vou contar pra vocês o que foi que aconteceu com essa planta bonita aqui, pessoal. Gente, ela pegou uma praga, gente, tão grande, quase, que eu não conseguia salvar essa planta, pessoal. Na verdade, não sabia nem o que era, né? Aí eu fui ver, gente, o substrato. Gente, tava podre. Tinha uns bichos com menos substrato que só Jesus, pessoal. Não sei nem o que era isso ali. Aí eu, na verdade, antes de eu descobrir que era substrato, né, gente, eu tinha botado ali em todo o canto. Eu pensei que era o vento, né, que tava fazendo isso aqui com ela. E ela parou, gente, de nascer, as folhas. Gente, eu fiquei louca, louca. Gente, eu tava com dor de cabeça, porque eu não sabia o que tava acontecendo com essa planta. Porque, gente, quem é mãe de planta, sabe o que é perder uma plantinha, né, pessoal. E, gente, as marantas, gente, elas são baratas não, viu? Mas nem pelo preço, gente. É pelo amor mesmo que a gente sente por essas bonitas daqui, pessoal. Aí, gente, eu botei em todo lugar que vocês imaginassem essa planta. Até dentro do banheiro, gente, eu botei ela. Porque eu pensei que ela tava sem umidade, né? E aí, gente, eu descobri que era o substrato, gente. O substrato que tava nessa planta, pessoal, foi o mesmo substrato que veio do lugar onde eu comprei, né? E aí, graças a Deus, gente, que eu tô conseguindo recuperar ela. Ela já tá nascendo, gente, folhinhas novas. Gente, ela não tava nascendo folha. E eu tava vendo essa planta morrer, gente, tava desesperada. Mas, graças a Deus, eu tô conseguindo recuperar ela, né? Olha aqui, ó. E aí, gente, as marantas, elas gostam de sempre tá úmida, né? Eu troquei o substrato delas tudinho. Dessa daqui, né? Eu troquei o substrato dela. Das outras que eu tô botando aqui em manutenção, eu só completei, né? Que da vez que eu tinha feito substrato pras outras, eu não botei aqui. Aí, dessa vez, eu tô botando aqui substrato, né? Na verdade, já botei, ó. Também botei aqui. E esse bonito também eu troquei o substrato que eu comprei ele há pouco tempo, né? Então, gente, uma dica, né? Aí, pra vocês. Quando vocês compraram plantinha, gente, tirem o substrato, botem o de vocês, né? O substrato que vocês confiam, né? Porque eu botei o substrato que tava, que veio, como eu falei pra vocês. E aconteceu isso, né? Ó. Aí, gente, também, tá nascendo folhinhas novas. Não dá pra vocês verem, não. Porque tá lá dentro, gente. Ela não tava nascendo folhas, né? E aí, ela já começou a nascar as folhinhas novas. Graças a Deus, né? Como eu falei pra vocês, já tô botando aqui, ó. Já botei, né? Só completei, ó. Bom? Só completei. E aqui, essas marandras, elas gostam sempre de tá com as folhinhas úmidas, né? E aí, eu deixo elas aqui. Mas elas ficam dentro de casa. Porque, gente, tá ventando demais mesmo. Olha que apoia, ó. Tá ventando demais. E vocês sabem que eu moro aqui perto da praia. E é muita areia que cai, tá certo? Aí, eu sempre tô borrifando água, gente. Nesse tempo que tá ventando demais. É... Eu tô borrifando água nas folhinhas de manhã, à tarde, e à noite também. Certo? Essa aqui, gente, caiu a folhinha. Caiu já a segunda. Eu acho que é porque é assim mesmo que eu plantei, né, pessoal? Aí, aqui, eu descobri que é um cacto. É uma hernia, gente. Nossa, uma flor linda, 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 pessoal. Né? Então, tô aqui, gente, fazendo manutenção nas minhas bonitas, né? Isso aqui é a maranta cinza, tá? E aqui é a maranta riscada, porque ela tá linda, ó. E, gente, e se as folhinhas dessas marantas ficarem mesmo queimadinhas nas pontas, é porque elas são bem chatinhas mesmo, pessoal. Queimam mesmo. Essa aqui, a folhinha dela é bem frágilzinha, né? Mas, como eu tô borrifando água, olha aqui, ó. Eu borrifo água direto. Mesmo assim, ainda queima, né? Mas, mesmo assim, olha o espetáculo dessa maranta. É uma maranta araruta, tá? Gente, e olha aqui no meio. Eu esqueci de mostrar pra vocês. A minha amiga tinha me dado também, né? No vídeo passado, esqueci de mostrar pra vocês, não? Gente, ela tá muito sofrida. Aí, eu deixei ela aqui. Eu pensei até que ela não ia sobreviver, né? Mas, todo dia eu borrifava água nas folhinhas. Olha o jeito dela. Gente, tava cheio de coxinilha. Tinha muita coxinilha, pessoal, nessa planta, né? Mas, tirei, lavei as raízes, ó. E aqui é só um pé só, ó. Tá vendo? E, gente, e olha aqui, que coisa mais linda, gente. Nascendo folha, ó. Tá vendo? É uma maranta zebrina, pessoal. Gente, essa planta, essa maranta é linda demais. Eu tava querendo demais ela, gente. Aí, ó. Essa folhinha aqui, eu vou deixar, né? As folhas que estão velhas, eu tô deixando, tá certo? Porque elas servem pras folhinhas novas surgirem. Olha aqui, ó. Deixei, ó. Já tá nascendo, tá vendo, ó? Muita folhinha nascendo, né, pessoal? Certo, ó? E aqui também já tá vindo folhas novas. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Já tá vindo uma folhinha nova aqui dentro. Aí, eu deixei, né? Pra poder fazer a fotossíntese, né? As folhinhas que estão fechadinhas. Essa aqui, gente, é porque tava pegando muito sol lá onde tava. Aí, ficou desse jeito aqui, né? Então, gente, tô aqui fazendo manutenção. Vou mostrar pra vocês, pessoal, ali, ó. Aqui tem uma planta que é pra mim... Você tá pra trazer isso aí, pessoal? É o imbé, que eu achei ali. Vou mostrar também essa planta aqui que eu... Gente, olha que coisa linda. Eu não sei o nome dessa planta, pessoal. Gente, olha aqui. Eu trouxe. Eu fui ali, pessoal, pegar esterco, né? E aí, eu encontrei ela lá no lixo ali, pessoal. Olha como ela é linda. Aí, eu trouxe porque ela parece um girassolzinho, ó. Linda, né, pessoal? Quem souber o nome dessa planta aí, me fala, tá bom? Porque eu não conheço. Mas eu achei linda. E ela parece um girassolzinho nas folhinhas, né? Aí, eu vou deixar aqui. Eu acho que ela... A semente... Se cair a semente, gente, eu acho que elas nascem. Eu botei aqui, né? Porque aqui é molhado. Pode ser que elas nascem e já ficar bem lindas. Gente, tá muito sujo aqui porque... Como eu falei pra vocês, né? Gente, vou mostrar. Aqui é atrás, gente, da minha casa. Tá cheio de folha porque... O vento... Só Jesus, pessoal. As minhas vexórias estão lindas ali, ó. Gente, olha aqui essa... Bonita, gente. Ela não tava criando mais folhinhas, ó. Eu botei ela, gente. E olha aqui como ela tá linda. Voltando a... A nascer as folhinhas. E tô aguando, gente. Direto, direto, tô botando. Ó. Cheio de brotinho, né? A rosa dela, gente, é muito linda, pessoal. Bom? Tô aqui, gente. Do outro lado. Aqui fica... O lado dos quartos, gente. Dos quartos, pessoal. Olha aqui a minha roseira como tá linda, pessoal. Ó. Linda, 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 gente. Aí é a lamanda. Muito bom pra botar... Pra quem quer aí... Planta... Planta pra muro, né? Essa lamanda... É uma das que eu indico, né? Pra muro. Aí tem uma rosa e tem uma amarelinha, pessoal. Essa lilásinha aqui, ó. Essa roxa, né? Eu não sei o nome dela, não. Mas ela é planta de muro também, tá certo? Planta pendente pra ser de muro. Gente, olha o meu croto. Que coisa mais linda é essa, pessoal. Me dizem como aí. E ele aqui, gente, olha no sol pleno. E eu agou ele, pessoal. É... Umas três vezes, certo? Por semana, porque... Como o sol tá muito quente, né? E aí eles tão assim ficando bonitos, pessoal. Sei que era coxinilha, mas não é não, pessoal. E aí ele sempre tá assim, minha gente. Lindo, 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 né? Eu vou, gente, vou tentar fazer umas mudas dele. Porque eu acho a coloração dele, gente, perfeita. É, ó. Aí aqui... Tem as minhas bonitas. A minha amiga me deu uma, gente. Essas 11 horas, né? 11 horas, 9 horas, né? Ela me deu uma... Aqui, ó. Essa daqui tá uma folhinha bem miudinha, pessoal. Ó. É uma... É uma da folhazinha bem... Flocadinha. Quando nascer, é porque nasce, gente, com o vento tá tão forte. E aí não... Não segura, não. Porque elas são frágil, né, pessoal? Mas a paredezinha... A paredezinha aqui que eu fiz, ó. Né? Tá muito linda, pessoal. Gente, vou mostrar pra vocês aqui. Um... Também um... Né? Umas bonitas que eu ganhei aqui. A gente esconde aqui porque o sol tá babado, viu, minha gente? Olha, gente. Olha que coisa linda esse calado, né, gente? Do céu. Eu escondi ele aqui, pessoal. Porque o vento... Só Jesus, minha gente. Olha aqui esse calado. Como não é a coisa mais linda, pessoal. As veias dele. Gente do céu. Muito linda. É um rosa, né? Doida pra ele se multiplicar, minha gente. Doida, 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 doida. Porque eu acho que ele fica bem grande, né? E aí, gente, ó. Eu fui buscar outro calado lá na Dona Raimunda. Porque aquele meu não pegou. Porque eu acho que eu tinha pegado ele. Eu não peguei ele com bubozinho. Ele tava tipo uma trouxerinha. Mas eu acho que não tinha bubo. E aí eu tirei. Ele tava até, inclusive, aqui nesse... Nesse jarrinho, né? Reciclado que eu tinha botado, ó. Mas, gente, não pegou. Eu acho que não tava com raiz, né? Aí ele morreu, secou. E aí esse daqui eu trouxe ele com raizinha. E eu trouxe uns bubo também, né? Mas aí eu escondi ele aqui. Porque esse aqui... Os cabinhos dele é muito fino, né? Aí aqui também, gente, ó. Isso vai dar pra vocês verem. Que é uma... Esqueci, minha gente. É tipo como se fosse o pessoal... Aquela... Samambaia. Né? Eu falo que é trevo roxo. Isso vai dar pra vocês verem. Já tá até nascendo. Tá tudo verdinho. Caiu as folhinhas, né? E, gente, esse plantão é tão lindo quanto nasceu. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não tô lembrado o nome. Tá certo? E... Gente, eu amei esse caladinho. Lindo, lindo, lindo. Vou botar lá. Quando ele estiver mais crescidinho, né? Aí... Se firmar aí, pessoal. Aí eu vou levar pra lá. Pra botar junto com os outros, né? Aí, gente, também, ó. Eu ganhei essas bonitas aqui, ó. Botei aqui também, ó. Essa aqui, gente, é uma... É uma laranja. Com laranja. Esse aqui é branco. Esse aqui, ó, gente, é rosazinha. Eu plantei, tá murchinho, mas já que você recupera, né? E aqui, gente, é rosa. É um rosa cor mais linda do mundo. Tá um botãozinho rosa, branco. Mas ele é rosa, ó. Tá certo? Então, pessoal, foi só mesmo pra compartilhar aqui com vocês as minhas bonitas, né? Todas lindas aqui os meus pezinhos que eu fiz. Tá certo? Então, tá tudo sujo, pessoal, por aqui ainda, ó. Porque é de manhã. E o vento tá horrível, gente. Mas, ó. Olha aqui, ó, o que cai do cajueiro, né, pessoal? Mas é assim mesmo, né, pessoal? É a natureza, né? As coisas de Deus. Ninguém pode evitar. Tenho que limpar aqui também. Como eu falo pra vocês, o vento tá muito forte, né? Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Quem não foi inscrito, eu te convido a se inscrever. E muitíssimo, gente. Obrigado mesmo de coração a cada um de vocês que estão aqui comigo. A cada um de vocês que estão chegando. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!